Todos ao podcast literário, tudo bem? Bom, estamos aí com mais uma live, aliás. Hoje foi dia de live, né? Dez horas da manhã a pessoa já estava pronta fazendo live. Que coisa boa! A gente vai conversar agora com a escritora nacional, Clarice Ziller. Gente, olha esse livro, que coisão. Olha! Na hora que eu postei o Reels desse livro, nossa, quanta gente mandou mensagem. Falando livro, da capa, olha que beleza. Lindo, né? Toda a capa de agramação, a gente vai poder conversar com a autora sobre esse projeto, dessa capa lindíssima. E evidentemente sobre outros assuntos. Lembrando que essa live você pode assistir pelo canal do YouTube, chamado do livro, o nome livro, pelo canal do Spotify. O Spotify agora tem o formato de vídeo também. Então, por lá, você consegue assistir essa live. Só digitar do livro, não me livre, que você vai achar o nosso podcast. E vai ter acesso a todas as entrevistas e episódios de autores nacionais. Não só entrevistas, evidentemente. Ancora Amazon Music, YouTube, Spotify. Lembrando que até o dia 16 de outubro, eu estarei aqui com muitas entrevistas, com muito conteúdo literário, para dar para vocês, fornecer para vocês. Quanto mais vocês tiverem acesso a autores nacionais, melhor. Primeiro, porque Natal está chegando. Então, a infinidade de opções aqui no projeto é uma maravilha. Escolha seu livro. Experimente um autor nacional. E dê livro de presente nesse Natal, tá? Já estamos aí 14 de outubro. Para o Natal é assim, ó. Ou um pisco, tá? Então, escolha seu livro. Dê de presente um livro para alguém que você ama, de escritor nacional. Tá bom? Dezembro teremos lançamentos do meu livro novo. Vem uma pancada de um livro aí. Então, prepare-se porque vai ter sorteio, vai ter um monte de coisa bacana na live de publicação, tá? Que, evidentemente, eu vou fazer uma live de publicação do livro novo, né? Vocês não vão se livrar de mim assim tão fácil, não. Tássia, querida, eu tô esperando a autora entrar. Ela falou que vai entrar com outro Instagram. Aí eu pedi pra ela acenar. Porque eu já tô perdidinha. Eu nem lembro mais qual é. Tássia, querida, tudo bem? Andou sumida, hein? Quando o livro do Arthur Haroyan chegar, você avisa, porque ele já foi enviado. Tem mais de dez dias. Tem mais de dez dias. Cadê a nossa autora? Ah, ela está aqui, ela tá aqui. Eu tô aqui, ó. Eu vou te chamar. Era aí que eu... Oi, querida! Tudo bem? Tudo bom. Tá me ouvindo direitinho? Mais ou menos. Eu acho que é o fone. Ai, meu Deus. Não. Qualquer coisa eu faço sem fone. É, o fone tá um pouco abafado. Pode ser que... Tá abafado? É, se você tirar, de repente melhora. Fica melhor sem? Muito melhor. Águia. Não é que você pode falar. Se você quiser que eu ouvi que saiu da casa. Pronto, acabou. Muito bem. Eu só vou pedir pra você abaixar um pouquinho o seu som que tá dando retorno. Eu tô ouvindo minha voz. Melhorou? Muito bem. Agora sim. Seja muito bem-vinda ao meu projeto nesse mês de outubro, querida. Que prazer ter você aqui. Muitíssimo obrigada, tá? Eu que agradeço. Eu que agradeço a oportunidade. Muito bom poder participar. E ainda em outubro, que é mês da criança. Não é? É super casou. Eu super achei justo isso. Gente, olha essa lindeza que a autora me enviou. Olha isso. Olha essa capa, esse trabalho. Você sabe que na hora que eu postei lá o Rios do livro, uma galera veio falar. Que livro é esse? Eu falei, eu marquei a autora lá. Eu quero saber. Eu falei, ainda não li o livro, gente. Vamos ter live com a autora. Calma. Mas esse livro é lindo. Eu não conheço. Não sei o que. Eu falei, tá vendo aí? Depois, quando sair a resenha, vocês vão ficar ainda mais doidos. Porque, gente, olha isso aqui que coisa. Que capricho dessa capa. Clarice, querida. Você é de qual lugar do Brasil? Eu sou de Brasília. Nasci e moro em Brasília. Você é de Brasília. Conhece o Rio de Janeiro? Menina, eu estava aí hoje de manhã. Hoje de manhã? Hoje de manhã. Passei por aí, voltando para casa. Uma desconexão. Que maravilha. Eu estou apaixonada no Rio. Sou apaixonada no Rio. Escreveu o meu. Quando você voltar, mande mensagem para a gente trocar figurinha. Como é que vem para o Rio ir assim no susto, gente? Eu sou dessa. Eu sou igual a Giovana. Quando você lê o livro, você vai ver que ele é dessas. Porque as coisas vão acontecendo e ela vai me vendo. Eu sou dessa. Muito bem. Assim que é bom. Me diz uma coisa, Clarice. O nome do teu livro... Eu fiquei muito confundida no início. Eu fiquei confusa. Eu falei assim, gente. O nome da nossa autora é Giovana. É Clarice. E aí você falou, não, Monique, calma. Eu vou te mandar aqui a capa. E foi quando eu entendi. O nome do teu livro é Giovana Hart. O chamado de Lanyway. É isso? Exatamente. Como é que surgiu esse título? O que é Lanyway? Que título é esse? Que título é esse? Que título é spoiler. Pois é. Giovana... A escolha do nome Giovana não foi, assim, digamos, muito passional. Foi bastante pragmático. Porque esse livro, na verdade, ele faz parte de um projeto maior. Um projeto, assim, da construção de um mundo para crianças aí de 7 a 12 anos. De conteúdo saudável. De coisa leve. De coisa divertida. E tal. E Giovana é o top de nome das meninas nessa facetária. Então, assim, eu tenho vários Giovanas que já leram o livro do Giovana. Então, foi uma escolha muito intencional o Giovana, né? Você acha que esse negócio do nome, ele é de geração? Por exemplo, na geração anterior, era muito Arthur. Tanto é que veio uma penca de Arthur. Você acha que Giovana é de geração? É por isso que você escolheu também ou não? Isso influenciou ou não? É isso mesmo. Assim, tem as épocas, né? Hoje já não tanto. Mas, antigamente, era aquela coisa assim. Era o personagem da novela, né? Que estava fazendo... Aí, pronto. Aí vinha aquele bando de gente com aquele nome. E Giovana é um pouco assim, né? Vai muito... Não sei se da celebridade. Eu não sei de onde vem. Mas, assim, existem interações dos nomes, sim. Né? Por exemplo... É um nome forte, né? Quando a gente pronuncia Giovana. Giovana Hart. Não tem como esquecer. Entendeu? Não tem como. Ah, não. Não lembro o nome. Não lembro, assim, porque é Giovana Hart. É um nome forte. É um título bem bacana. Agora... É um livro forte. É. Ô, Clarice, esse foi teu primeiro livro publicado? Eu tive um primeiro livro publicado há dois ou três anos atrás. Mas ele era com um nicho bastante específico de pessoas que trabalham com crianças. Né? Minha vida, ela foi toda construída em torno de crianças. Trabalhei com crianças em todos os aspectos que você pensava. Mas aí eu... Por que eu tô falando com os adultos? Eu quero falar com as crianças. Então, fizemos essa guinada, né? Porque, como eu te falei, é um projeto maior. É um monte de gente. A gente queria fazer um game. Né? Então... Ah, como que vai ser o game e tal? E todo mundo. Aquele monte de gente pensando e tal. Vamos chamar um game. E aí fizemos uma reunião com o cara e ele começou a falar. E ele foi falando. E a ideia da Giovana foi tomando forma na minha cabeça, sabe? E ele... Não, porque tem que ter um roteiro. Tem que fazer não sei o quê. Tem que fazer não sei o quê e tal. E aí, quando acabou a reunião, todo mundo assim... Gente, então nós vamos ter que achar um roteiro. E eu falei... Não, não, não. Peraí. Pronta a história aqui. Aí contei um resuminho. Falei... Vou escrever isso aqui, gente. Vamos começar com um livro, que é muito mais barato que fazer um game. Né? E muito mais detalhado. Você cria o mundo ali e tal. E aí eu mergulhei no mundo da Giovana. Que espetáculo. Eu vou te falar que escrever livros pra criança... A dinâmica é outra. A pegada é outra. O vocabulário é outro. Não é fácil escrever livro infantil, tá? Você aguçar a curiosidade dessa garotada. Você prender criança, né? Prender, entre aspas, criança na leitura de um livro. Não é todo autor que consegue, não, tá? Então, por isso, talvez, que a capa tenha chamado tanta atenção. Porque essa capa está belíssima. Quando a gente vê, a gente quer mergulhar na história. Olha, como é que surgiu, ô Clarice, o projeto dessa capa? Foi em conjunto com alguém? Foi um projeto solo? Como é que foi isso? Pois é. Nessa equipe do nosso projeto, a gente tem uma artista de mão cheia, ilustradora, que é a Abigail. Então, nós construímos a Giovana juntas. E ela fez um trabalho belíssimo, é ela mesma, a Abigail e o Valentini. Ela é fantástica, super sensível. Ela conseguiu ler o que eu escrevi e colocar ali no papel. E eu acho muito legal, porque crianças totalmente diferentes se veem nessa imagem. E eu estou achando isso fantástico. Ela fez um trabalho absurdo de linda. Não sei se você já olhou as ilustrações dentro. Meu Deus. Agora, você sabe o Instagram dela? Olha, se eu não engano, é Abigail Valentini Arte. Arte sem o E no final. Tudo junto. Abigail Valentini Arte. Por que que eu estou perguntando isso? Aqui no meu Instagram, grande parte dos meus seguidores são escritores. Então, eles estão sempre assim. Monique, conhece a ilustradora? Monique, conhece alguém para indicar? Então, está aí, gente, uma dica de ilustradora. Abigail Valentini. Já corre lá e já segue ela para conhecer o trabalho da ilustradora. Porque eu vou te falar, gente. Olha isso aqui. Tem muito mais também, né? Olha isso, gente. O difícil foi escolher o que que ia para o livro. É o quê? O difícil foi escolher o que que ia para o livro. O que que ia ficar de fora? Olha, gracinha. É minha roupa. É bom, né? Quando a gente consegue encontrar profissionais, parceiros, que nos deem a mão e conseguem captar aquilo que a gente quer passar. Aquilo que a gente quer publicar. Porque o livro é um sonho que a gente tem. E se ele não sair do jeito que a gente quer, a gente fica frustrado. Então, vocês duas aí nesse projeto estão de parabéns. Ô, Clarice, o seu livro foi solo em falar nisso ou foi por editora? Ele foi pela editora Descoberta. Editora Descoberta. O seu outro livro foi também por editora? Foi. Foi pela mesma editora. Ah, então a... Esse livro é uma trilogia, na verdade. O segundo já está escrito, já está em processo de revisão, já está com a ilustradora. E o terceiro já está aqui, ó. Peraí, gente. Vamos entender isso aqui. Giovanna Hart foi lançado em 2022? É, agora em abril. E você já está com o segundo pronto? Para lançar quando? Assim que possível. Já dei start no processo, né? Então, já está na revisão. Depois vai para a ilustradora. Vou fazer com calma, mas eu acho que aí até... Talvez a metade do ano que vem ele já esteja por aí. Que maravilha! O terceiro volume já tem ideia ou não? Já, ele já está todo desenhado aqui. Eu só não comecei a escrever ainda. E depois ainda tem o dado do amigo. Ela tem um amigo chamado Gabriel. Então, ainda tem a trilogia do Gabriel também. Está tudo aqui. Então, tem a história para vir em 2023, 2024, de Giovanna Hart. E já que a gente está falando de Giovanna, quem é a Giovanna dentro da sua história? ou Clarissa? Qual é o papel dela na sua narrativa? Porque a gente está vendo, ó... Já mostrei para vocês. Vai, eu acredito que seja a Giovanna. Eu ainda não li o teu livro, não. Semana que vem começa a leitura dele. Então, explica para a gente quem é a Giovanna. A Giovanna... A Giovanna é toda menina, na verdade. É toda criança, né? E só dando uma pincelada, porque aí vocês vão entender o que é essa trilogia. O livro começa no meio da pandemia, né? E ela está dentro do quarto dela. Ela tem 10 anos. Então, ela está ali, como todas as crianças ficaram, né? À mercê da internet, no Instagram. E isso traz uma série de comparações, de problemas e tal. Então, a Giovanna está vivendo esse momento. E ela está ali no quarto dela, tédio, tristeza, solidão. E aí, abre-se uma janela de oportunidade para ela ser lançada num outro mundo e viver uma outra aventura. E aí, Lan Yui é onde tudo começa. É onde ela vai descobrir uma série de coisas e ali ela vai escolher se ela quer brincar nesse game mas só que ela quer voltar para o quarto dela, né? E aí, ela vai fazendo uma série de escolhas e vai vivendo fase por fase do game. Que maravilha! Agora, só para enterar um pouquinho mais os leitores, eu posso ler um trechinho do que está descrito aqui? Gente, eu vou ler para vocês um pedacinho de Giovanna Hart. A sinopse, né? Lembrando que o livro é tema de episódio no podcast do livro Não e Livro, que vocês podem ouvir pelo Spotify, âncora Amazon News, que é o canal do YouTube, tá? Assim como essa entrevista, que também estará disponibilizada em todas essas plataformas. Nadar naquele rio lotado de pedras brilhando era uma das coisas mais lindas da vida inteira. Ela sabia o nome das pedras. Esmeralda, rubi, topazio, safira, sardônio, onyx, jade, pérola, lápis, lápis, lázuli, só não viu diamantes. Lembrou-se da caixa de joias que encontrou no quarto onde sua avó morava. Havia uma caixinha de joias que quando se levantava a tampa aparecia uma bailarina rodopiando e tocava uma música engraçada. Desde que atravessou a porta atrás do arco-íris, Giovanna estava num lugar totalmente diferente, vivendo a maior aventura que uma criança de 10 anos poderia sonhar. O que ela vai viver não acontece todo dia e não é para qualquer um. Esse livro vai te levar a uma aventura deliciosa daquelas que só são possíveis quando você tem 10 anos. Ai, gente, que graça! Esse livro você falou anteriormente que você trabalha e trabalhou com muitas crianças, né? Como é que você vê esse incentivo à leitura com essa criançada dessa geração? Porque elas vivem conectadas na tecnologia, elas vivem no celular. Então, eu falo isso porque eu posso usar de exemplo o meu sobrinho que eu dei um livro para ele e ele falou assim o que eu faço com isso aqui, tia? Eu falei assim, isso é um livro. Não dá para baixar, não? Ai, que tristeza, né? Como é que você como uma profissional que já trabalhou com crianças você falou que a vida toda trabalhou com crianças como é que você vê essa relação da tecnologia interferindo tanto na leitura de papel de livro físico? Eu acho, assim, eu não tenho... Primeiro, né? Eu não tenho problema assim com e-book, né? Não sou anti-redes sociais tanto que estou nelas obviamente mas eu acho que o livro ele traz uma riqueza que é a questão de você poder imaginar você poder criar as suas imagens, né? Ninguém está te mostrando a imagem pronta então você imagina a cor, o som, a textura e eu acho que o livro para criança muitas vezes é um... ou a falta do livro a falta da leitura eu acho que tem alguns fatores primeiro, nós temos uma cultura de pouca leitura no Brasil isso é fato, né? Mas também não é tão pouca assim, não porque se for pensar ano passado 2021, né? Foram vendidos 55 milhões de livros no Brasil então não é não é assim ah, não vende as pessoas não leem não não é isso mas assim existe um espaço enorme né? Um gap um mercado um segmento aí toda aberta eu tenho por causa do livro eu tenho é entrado mais nessa nessa nesse mundo do livro Infanto Juvenil e assim o que que o que que eu encontro? eu encontro poucas histórias poucas aventuras sabe? Assim poucas aventuras pela aventura um livro que seja ação e aventura sabe? A gente não encontra isso e eu acho que é isso que prende muito a criança porque às vezes a gente está preocupado em ensinar as coisas para a criança no livro e aí a gente faz um livro de história e de idade não é? Assim não sei se eu estou sabendo me explicar mas assim geralmente no título já fica claro qual é o objetivo do livro sim né? Então eu acho que isso não estimula a leitura agora como você falou quando você tem lá Giovanna Hart o chamado de Laniwai aquela capa você precisa saber o que está acontecendo você precisa quem é o que que tem aqui dentro porque você aguça sabe? Eu acho que a gente precisa aprender mais a aguçar a curiosidade o sobrinho que está lá ele vai olhar essa capa e fala pô que tanto legal né? E aí se o que tiver escrito lá dentro for uma coisa interessante ele vai ele vai grudar eu acho que muitas vezes a gente fala a gente assume que as pessoas não leem e deixa pra lá mas não é assim eu acho que falta um estímulo falta pra esse gap de 7 a 12 anos falta leitura de qualidade então assim você falou que tem autores aqui a maioria são autores gente olha pra esse gap porque a gente tem primeira infância ali até 6 anos material aos montes adolescência material aos montes essa turma que não é nem criança de primeira infância nem adolescente é um mercado aberto é um nicho mercado não é bem a palavra é um nicho aberto é um segmento de crianças que vão gostar de ler se a gente oferecer boa leitura exato eu acho que talvez essa carência de livros pra essa faixa etária talvez seja exatamente pela como eu te disse anteriormente pela dificuldade de encontrar um escritor disposto a produzir histórias pra essa faixa etária exatamente porque o vocabulário é outro a dinâmica é outra não é como você descrever um romance um drama você tem que a linha fazer parte do mundo imaginado de uma criança de 10 anos e uma criança de 10 anos hoje é diferente da criança de 10 anos de 20 anos atrás de 10 anos atrás então eu acho que a gente acaba meio que carente de acompanhar exatamente a criança de hoje de 10 anos porque é muito celular muita tecnologia muita informação às vezes você quer bolar uma história e ela vai rir pra você tia pelo amor de Deus né isso aí é coisa de criança e você tá naquela ilusão de ter criado um mundo fantástico e falar não isso aí não é a criança de 10 anos tá mais evoluída que isso então eu acho que talvez a carência dos escritores dispostos também pode influenciar e deixar esse mercado imenso aberto como você citou ainda há pouco na minha concepção né então eu acho o seguinte a criança todos nós a gente tem uma essência toda faixa etária tem uma essência então mesmo que a criança não esteja recebendo o estímulo adequado né então a natureza dela é atraída sempre pelas mesmas coisas é a novidade é a imaginação isso pode se dar com um livro isso pode se dar com a rede social isso pode se dar com uma brincadeira na rua isso se dá nas relações interpessoais né então é eu concordo que o mundo que a gente vive o mundo infantil ele mudou muito mas existe uma essência que ainda está lá então assim como que eu construí a Giovana eu voltei na minha criança de 10 anos quais eram os meus medos quais eram as minhas vontades quais eram e aí assim quais eram as minhas vontades e como eu saciaria essa vontade hoje né ah eu queria ter amigos então como que você faz amigos hoje ah as nossas questões humanas internas elas são as mesmas as respostas externas é que são diferentes e com a criança é a mesma coisa né assim a minha experiência de trabalho com criança é essa é que assim se você é consegue atender a necessidade dela é não faz muita diferença se você está com a última tecnologia ou se você está contando a história como fantástico entendeu desde que você falha aquilo que dentro dela ela está desejando então assim a criança o que ela gosta essa idade ela está descobrindo o mundo mas ela também gosta de correr ela gosta de ser desafiada ela gosta de resolver enigmas charada ela gosta de ter a sua mente desafiada então foi por aí que eu fui né e aí tentando justamente trazer esse contraponto do excesso de internet ela vai para um lugar onde ela nem lembra que tem internet eu vou precisar pedir licença e abrir a porta para minha cachorro vai lá é uma criança gente tenho certeza porque só criança faz essa arte gente ai que fofa olha isso aqui olha essa criatura aqui ela não ia te deixar em paz enquanto você não abrisse ela estava desconcentrada fica aí me diz uma coisa Clarice o teu livro físico ele tem deixa eu ver quantas páginas ele tem aqui ele tem 207 páginas quanto tempo você levou para escrever esse livro eu acho que eu levei 4 meses 4 meses 4 meses 4 meses e na época eu estava trabalhando eu trabalhava 10 12 horas 12 horas 12 horas por dia então eu escrevia nos intervalos eu acho que se eu não estivesse trabalhando na época em 2 meses eu teria eu teria escrito finalizado o outro foi mais ou menos 2 meses o segundo foi você escreve desde quantos anos isso já é antigo isso já começou lá na tua infância na sua adolescência como é que surgiu a escrita na tua vida eu sempre gostei de escrever sempre escrevi muito sempre quis escrever livros e sempre escrevi diário eu tenho montes e montes de diário eu sempre gostei de desenhar não sou desenhista quem me der eu posso apigar eu mas faço nem pé meus bonequinhos são de palitinho até hoje sempre gostei de me expressar com lápis e papel sempre 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 tanto que eu trabalhava na Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente tudo que precisava escrever vinha parar na minha mão era você manda a Clarice manda a Clarice porque é fácil na tua família é só você que escreve não meu irmão já publicou um livro e a minha irmã também eu tenho um tio que publicou dois livros de poesia meu pai gostava de escrever mas nunca chegou a escrever no livro minha mãe é revisora a minha mãe é daquelas que se eu mandar para ela a mensagem no Whatsapp e errar a vírgula ela só manda assim olha o português escritura que responsabilidade gente imagina essa mãe lendo o livro dos filhos vem cá o que essa vírgula está fazendo aqui a tua revisora não viu não volta com esse livro deve ser assim né agora o Clarice me diz uma coisa como a gente falou anteriormente que escrever um livro infantil tem toda uma dinâmica diferenciada no seu ponto de vista durante esse processo de escrita não só desse primeiro volume mas também do segundo que vai vir do terceiro que você vai iniciar qual é a parte assim mais fácil mais difícil para escrever para criança a parte para mim mais difícil é me manter no nível delas porque assim no livro eu abordo dores obviamente só que uma criança de 10 anos você não vai abordar uma dor assim com grandes detalhes com páginas e páginas falando daquilo não tem que ser uma coisa muito fluida você fala e você já sai do assunto você fala e já dá a solução e bola para frente então para mim o mais difícil é essa dosagem sabe do quanto falar e até onde me aprofundar para que não seja um livro chato e nem um livro triste a minha a minha a palavra que fica na minha cabeça o tempo todo é leveza tem que ser leve tem que ser uma leitura leve tem que ser uma leitura divertida não que a pessoa feche o livro e ela toda chateada doída por dentro mexia onde não devia não é isso para mim o difícil é me manter na dose certa isso para mim é exatamente para entreter é para goçar é para deixar a criança ali outras ideias ler uma coisa diferente ou então até mesmo se identificar com a personagem porque elas são ali do mesmo tamanho vocês estão entendendo gente que escrever para criança diferente é quando a gente produz uma uma ficção um drama um hot um sei lá um policial é tudo diferente por isso que não é todo mundo que consegue escrever livro infantil você sabe que tem uma coleção de uma autora nacional que se chama o diário de pilar não sei se você já ouviu falar que é uma menina uma menina dessa idade e ela vai viajando todos os lugares do mundo e cada livro é um lugar então assim a minha sobrinha ela ganhou então ela vai a pilar no Egito pilar nos Estados Unidos pilar não sei aonde e a criança vai aprendendo a cultura daquele país através da pilar porque a autora já passou essa experiência então assim é uma baita dinâmica com uma criança de 10 12 anos gente não é todo mundo que consegue por exemplo é completamente diferente por exemplo o Instagram dela é um desafio absurdo porque assim quando se fala de viagem no Instagram você vai dar dica do lugar você vai dizer como você chegou lá você vai dizer quanto você pagou a Giovana não a Giovana não explica como ela chegou não dá dica não ela fala gente eu tô aqui nesse lugar tem um castelo entendeu porque o que que ela quer ela quer aduçar a imaginação da criança ela não quer assim a gente quer criar sonhos o objetivo da Giovana também é criar sonhos sabe eu quero conhecer esse lugar eu quero eu quero chegar lá não interessa como como ela vai resolver na vida dela né agora a Giovana tem Instagram né a Giovana tem eu tô no Instagram dela qual é o Instagram da Giovana Giovana com dois N's heart h-a-r-t oficial gente já corre lá já segue a Giovana e as aventuras dela a história dela separa o livro pra comprar no Natal pro seu filho pro seu enteado pro seu sobrinho pro seu irmão pro vizinho porque é só ai eu tô muito apaixonada por essa capa olha isso eu também sou a cartera de adesivo foi né foi menina é porque eu tenho um rato aqui em casa que os meus livros chegam aí pegam meus marcadores pegam meus adesivos mas eu vou achar tá em algum lugar que isso não pegaram mas eu recebi lindíssimo todo cheio de de detalhes sabe a criança adora isso obra de Abigail que maravilha agora é quando você foi produzir esse primeiro livro o o Clarice você já tinha a ideia de que seria uma trilogia ou ele surgiu em determinado momento você falou assim cara essa história dá pra fazer pelo menos mais um ou dois livros como é que surgiu isso já nasceu como trilogia já nasceu como trilogia assim a gente discutiu muito né o grupo todo que participa desse desse projeto que a gente quer produzir conteúdo quer fazer game quer fazer isso então eu já tinha a história toda na minha cabeça falei não cabe num livro só gente vamos vamos dividir isso aí não tem condição não então eu já comecei sabendo que eu teria mais dois pela frente além do primeiro né e o que que te inspirou a escrever Giovanna Hart o que que me inspirou observar as crianças na pandemia a pandemia teve um peso emocional assim sobre todos nós mas sobre as crianças ele foi absurdo absurdo se você pega as crianças hoje na escola elas estão todas com problema de atenção elas estão todas com muitas desenvolveram síndrome do pânico assim as crianças elas elas meio que morreram na pandemia sabe então é e todo esse projeto e o livro ele vem no sentido de resgatar a leveza sabe resgatar a aventura resgatar a brincadeira resgatar o sentimento de segurança da criança né então é apesar de eu trabalhar com muita leveza eu tenho um objetivo muito profundo que é um gerenciamento emocional da criança né é um livro que se um terapeuta quiser pode usar é um livro que não precisa do terapeuta mas assim um livro pra ser usado em escola né a gente já tem um projeto montado pra ele pra ser usado nas escolas então é a ideia foi mesmo é se contrapor aos efeitos emocionais da pandemia nas crianças é até porque muita criança perdeu vovô vovó mamãe papai então é fundamental esse resgate que a autora tá falando sensacional Clarice parabéns tem muita coisa assim muitas crianças não é assim não é nem o lugar talvez pra falar sobre isso mas assim hoje grande parte dos abusos contra as crianças acontecem dentro de casa maior parte que eu tô falando assim mais de 80% então quando a gente prendeu essas crianças em casa muitas ficaram presas por seus abusadores então a gente a gente não tem noção do estrado que foi feito né então a ideia da Giovana é ser um sopro de vida pra essas crianças também sabe ser uma válvula de escape pra um lugar imaginário esse tipo de coisa muito bem sensacional parabenizar nossa autora por essa ideia por essa por esse projeto que vai crescer porque é uma trilogia então a gente já pode esperar pelo menos mais de dois livros em 2023 e talvez 2024 né agora Clarice me diz uma coisa qual é o teu escritor favorito e a tua escritora tem alguém ali atrás da cortina que te inspira a escrever histórias infantis sempre tem Cecília Meirelles eu sou apaixonada ela é muito leve ela tem essa leveza que eu busco né então eu acho que a minha autora modelo é Cecília Meirelles acho que os primeiros livros que eu li na minha vida eram dela e eu lia muito quando eu era pequena muito 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 excelente referência ela é assim a minha minha querida eu costumo dizer que todo escritor né toda autora toda escritora antes de escrever precisa ser uma uma boa leitura como é que a tua relação com a leitura ela existe não existe como é que funciona a sua dinâmica com a leitura existe eu tava até falando com meu marido hoje assim que eu agora eu vou fazer a minha rotina de leitura porque esse negócio de internet de rede social é uma praga quando eu vou ter o meu tempo de ler acabou né mas eu tenho devoradora de livros assim quando eu era adolescente meu Deus do céu eu li assim dois livros por semana fácil porque eu pegava o livro e eu só largava quando eu terminasse e eu sempre li rápido então assim eu Monteiro Lobato eu li a coleção toda dele sei lá quantas vezes assim quantas milhões de vezes eu li né minha mãe tinha e eu li cabo a rabo várias vezes eu gostava muito daquelas daquela coleção que a gente lia na escola que tinha escarapelho do diabo o gênio do crime o gênio do crime gente eu amo o gênio do crime fugiu não do autor agora mas pra mim melhor um livro que há eu sempre gostei de leituras leves né assim às vezes eu mergulho num livro mais denso e tal mas eu gosto de um livro que me leva pra cima que me deixa assim sabe de boa não gosto assim por exemplo quer dizer não é que eu não gosto mas é uma sensação que eu gosto é as brumas de avalon aquela coleção das brumas de avalon eu tenho aqui a versão de capa dura lindíssima eu não sei quantas vezes eu li o de Troia dela de cavalo de Troia e Helena de Troia e as brumas de avalon e o dia que a mocinha foi assassinada eu não conseguia dormir eu falei não gente isso é só um livro eu falei eu falei meu Deus ela morreu e agora o que aconteceu na minha vida a Fabi tá falando aqui que é a coleção Vagalume coleção Vagalume obrigada é essa mesma te amo te amo muito assim que eu gostava muito da coleção Vagalume eu lia e aí eu li Senhora foi um livro que eu gostei muito também eu odiei Senhora aliás Senhora causou um ranço desde a faculdade uma coisa que eu vi a Senhora na minha frente eu queria rasgar o livro todo tem disso né é tem isso tem uns livros que todo mundo ama e eu não gosto por exemplo com todo o respeito não sei se você gosta eu detestei o Caçador de Pipas eu detestei eu morri eu hoje mas aí são as nossas experiências pessoais a partir do momento que o escritor criou uma história em cima de um estupro de uma criança aí pra mim é pesado é pesado é assim é essa sensibilidade até porque você trabalhou muito tempo com isso né então a gente já eu já eu te entendo eu imagino como deve ser pra você ler histórias assim né então já ia já ia no último patamar fala se fosse uma história real eu talvez gostasse mas assim a pessoa parou pra fazer uma ficção em cima de um estupro de uma criança foi forte demais pra mim sabe não rolou é um livro que todo mundo gosta que você odeia é um livro que você odeia e todo mundo ama é assim é essas tem ainda bem que tem leitor pra todos os escritores né tem gente que odeia Paulo Coelho Paulo Coelho pra mim é um dos melhores que existe no mundo é eu amo Paulo Coelho eu li todos os livros eu não consigo entender porque as pessoas não gostam e no entanto eu não suporto Agatha Christie e todo mundo ama tem hora de comprar Paulo Coelho e adoro Agatha Christie mas por que eu gosto de Agatha Christie porque a minha mãe era apaixonada por Agatha Christie os livros estavam lá e eu li quando eu tinha o que? 8, 9 anos eu li Agatha Christie então aí já tem toda uma memória afetiva também tem todo um outro rolê aí né e eu acho que é é assim que bom que é assim que eu gosto de A e você de B né que bom que é assim já que a gente tá falando de leitura o que você tá lendo atualmente? comecei hoje a ler Sapiens do Yuval Arari você vai amar você vai amar tô amando eu sentei e já tinha lido 60 páginas dele tô amando é desse sim eu hoje fui hoje mesmo fui na livraria eu comprei esse comprei uma última coisa que ele me falou que é uma ficção tem tempo que eu não ler uma ficção boa vamos ver tá com cara boa e é a sutil arte de ligar o dane-se comprei é eu não gostei não eu sei eu entrei num sebo uma vez e ele tava lá e aí eu peguei deixa eu ver que livro é esse ele tinha acabado de ser lançado assim tinha 3, 4 meses alguém eu já deixando o sebo pra e eu amo o sebo né então antes da pandemia eu ia trabalhar passava no sebo dei de cara com esse livro aí eu falei assim reserva pra mim que quando eu voltar eu vou ler ele aqui ele é um menininho ele nem chega a ser grosso não tentei pra ler A Arte de Ligar o Foda-se gente que livro ruim mas eu não gostei eu não gostei eu achei ele prepotente arrogante achei ele fora da caixinha totalmente aí eu terminei o livro e falei assim tá e aí eu vou ligar o Foda-se pra esse livro é já li agora um eu li aqui nos meus relacionamentos faz um sucesso lascado que é 5 linguagens do amor eu testei não li detestei todo mundo coloca 5 linguagens olha eu acho que é péssimo meu tico e meu técnico hoje não estão muito bons eles estão em outro curso tá meio doido não tô lembrando o autor todo mundo que ai nossa muito bom eu detestei esse livro é um livro não sei nem do que se trata ai a gente já nem pode mais conversar agora o Clarice me diz uma coisa você durante a produção de Giovanna Hart passou por bloqueio criativo? do primeiro não do segundo sim e como é que isso safou disso? coloquei o livro pra dormir fui fazer outras coisas fui pensar outras coisas fui assistir outros filmes fui ler outros livros foi esqueci deixei ele lá até que um dia em alguma dessas coisas veio o fiozinho que eu tava precisando pegar então ai eu voltei e continuei muito bem gente bloqueio veio de estafa né tá cansado tá de saco cheio da tua própria escritória relaxa um pouquinho vai fazer outra coisa deixa ela descansar porque na hora que tiver que ser a própria história vai te chamar então tem gente que fala assim ah escritor tem que escrever todo dia olha não funciona pra mim pra mim não rola ah tem que escrever não sei quantas mil palavras alguém aqui eu sempre fui do conta eu sou uma pessoa do conta então você fala assim você tem que escrever todo dia eu não vou escrever todo dia você tem que escrever dez mil palavras eu vou escrever nove mil palavras muito bom gente mas é realmente eu não acho que você tem que ter um a não ser que você precise de um um sistema pra escrever né aí não aí tudo bem se você funciona desse jeito eu não funciono se eu tiver obrigação de escrever todo dia não vai sair livro nenhum né então é a famosa prestonzinha por isso que eu não trabalho em conjunto fazer uma roletânea por exemplo não faço pra mim não dá certo vai começar a me impressionar eu vou ficar irritada não por mais que eu escreva diariamente eu gosto de ter controle da minha história não gosto de ninguém palpitando não gosto não quero então pra mim não funcionaria né a gente não consegue trabalhar com pressão então não ia rolar agora o Clarice quem quiser comprar o teu livro adquirir o ebook comprar o livro aonde ele tá à venda tá em site blog instagram editora como é que tá isso? é na bio do instagram você pega lá todos os links ele tá disponível na amazon ele tá disponível no mercado livre e ele tá disponível no próprio site da Giovana onde dá pra ler inclusive um trechinho do livro a criança pode baixar algumas das ilustrações gratuitamente pra desenhar tem algumas brincadeiras e tal ali no site então pode ser amazon amazon é mais fácil né acabou amazon mercado livre e o site da Giovana e qual é o seu instagram o meu é clazile gente eu vou marcar tanto o instagram da Giovana que é o do do livro ó quanto a autora tá então vai ficar escrito aqui na live vocês vão poder assistir no meu instagram no instagram delas eu falo delas porque são duas dois instagrams duas pontas enfim é e lá no canal do youtube então a Monique não consegui pegar o instagram não tem problema não tem problema tá descrito lá site da amazon editora tudo bonitinho já corre já segue lá a escritura pra trocar trocar uma ideia fazer perguntas se vocês quiserem evidentemente e claro seguir a Giovana Hart pra acompanhar as aventuras dela porque tem dois livros chegando aí dessa trilogia e começando pela capa já posso garantir sem ter lido que vai ser sensacional mergulhar nessa leitura Clarice o tempo passa rápido quando é bom né meu amor eu quero te agradecer imensamente a sua disponibilidade você vir aqui falar sobre o seu livro eu acho esse caminho que você traça com os seus leitores os seus seguidores é fenomenal a gente só consegue dar visibilidade pro nosso livro se a gente divulgar então as crianças precisam de livros as pessoas precisam dar livros pra crianças o seu papel é fundamental dentro da nossa sociedade como um todo como escritora como incentivadora e eu fico muito feliz de ter você no meu projeto exatamente por causa desse público-alvo que é tão carente obrigada tá eu te agradeço a oportunidade porque é um desafio né eu tenho certeza que todos os autores que estão aqui sabem o rala que é eu fui empresária há muitos anos e aí deixei de ser empresária eu trabalhava na área de turismo tinha uma empresa de turismo e eu falei eu nunca mais quero empreender na minha vida gente é mentira falaram que você vai só escrever mentira você vai ter que empreender e vai ter que empreender muito para descobrir onde é que você vai vender seu livro né mas assim é um caminho gostoso é uma missão gostosa é um objetivo é nobre né os livros assim a internet eu acho ela muito importante ela tem todo um papel mas cada vez mais eu acho que o papel mesmo né ele vai se tornar cada vez mais importante porque ele é a informação que não muda ele é a informação que está ali e está ali né as crianças todos nós né estão ali o dia inteiro com aqueles rios de 15, 30 segundos tiktok o cérebro não tem tempo de processar porque vai de um assunto para o outro para o outro então o livro aquele tanto de coisa sobre um assunto só uma história só né se a gente consegue jogar a criança e não só a criança todo mundo ali dentro mergulhar naquele mundo processar aquele mundo refletir a gente pode fazer uma diferença muito grande na qualidade de vida com certeza assino embaixo a ideia é exatamente essa que bom que a gente é que bom que a gente tem pessoas com essa mentalidade né que abre a cabeça e entende e entende a importância da literatura desde cedo maravilha Clarece desejo para você todo o sucesso do mundo vou aguardar o segundo volume aqui estarei acompanhando o seu trabalho pelo Instagram e qualquer coisa pode mandar mensagem porque a gente ainda vai se esbarrar nesse caminho literário tá querida então tá bom obrigada viu muito obrigada Monique obrigada a você foi muito bom conhecer você gente quero agradecer todo mundo que assistiu que vai assistir e que já assistiu e que tá assistindo muitíssimo obrigada até o dia 16 tem mais conteúdo literário e entrevistas com autores e autoras então 16 a gente dá uma paradinha e volta somente em novembro obrigada gente beijo Clarice beijo tchau